Olá pessoal, tudo bom com vocês? Meu nome é Leandro Vieira e estamos no canal Cartões de Crédito, Alta Renda e hoje eu quero falar com vocês sobre a novidade do Pag. Agora você pode fazer indicações com a lista de espera do Nubank, igualzinho que você indica para o convite, entra numa fila de aprovação. É sobre esse assunto que iremos usar aqui no canal hoje. Bem, atendendo a pedidos do canal, mais uma vez, os inscritos não param de perguntar, de falar das novidades que tem em lançamento, uma atrás do outro, dessas contas digitais, fintechs. E agora o Pag lançou a indicação, eu posso indicar para o convite pessoas para ter o cartão e aí facilitar, segundo eles, a aprovação de crédito, tá bom? Então, eu vou mostrar para vocês como que funciona através do aplicativo do Pag. Veja comigo na tela. Você vai acessar o seu login, tá? Com o seu CPF e senha. Na opção indicação, você vai clicar em indicação, indicar um amigo, né? E clicar em compartilhar. Aí você pode enviar pelo WhatsApp ou jogar num bloco de notas, copiar e depois jogar em outra rede social, caso você queira, né? E você vai enviar quantos convites você quiser para a indicação, né? Logicamente que isso, para mim, é mais uma ferramenta, né? Para que eles tenham a captura de dados, né? A captura de dados, para depois ter números para informar também para a mídia a quantidade de milhares de clientes que entraram e pedir o cartão que foram aprovados ou reprovados. Mas, com a indicação de um bom cliente, de uma boa pessoa que movimenta bem a conta, isso pode também trazer frutos bons para aquele que foi indicado, né? E quem sabe lá na frente, o Pag é pagar por essas indicações, como esses bancos digitais fazem, o original, o Sofisa Direto, né? Essas fintechs de cartões pré-pagos e por aí vai. Então, esta é mais uma novidade do Pag para os clientes que já são cadastrados poder indicar aqueles que não conhecem o Pag. Lembrando que o Pag ainda deixa a desejar no formato de contatos, né? Pois, se você tenta falar com eles pelo chat, é uma dificuldade imensa, né? Eu tentei falar com eles, já fiz um vídeo falando, outros inscritos me procuram porque não conseguem falar com eles. Um problema grave que o Pag tem, que eles têm que resolver urgente, é quando as pessoas trocam de número de celular, trocam de e-mail, esquecem o celular, esquecem o e-mail, e não tem uma outra forma de receber o SMS ou outra coisa parecida para se comunicar com o Pag. Então, tem que existir um 0800, um 0300 para falar com o Pag através da rede social mais rápida, né? Talvez pelo Messenger do Facebook, pelo WhatsApp, pelo Instagram, pelo Twitter, alguma coisa precisa ser feita urgentemente para a gente poder ter contato com o Pag mais fácil, não pela imprensa, né? E sim, por uma forma mais fácil para os inscritos, pelos clientes do Pag, conseguir ter esse contato, né? A maior dificuldade é quando esquece o celular, o número do celular, perdeu o celular, trocou de número, e assim não consegue contato com o Pag. O que precisa entrar no aplicativo, se o número não tiver certo, não vai conseguir. Então, o Pag precisa dar um jeito aí, urgentemente, para a gente poder ter contato e melhorar. O Pag é um bom cartão, né? É um cartão Mastercard, um cartão internacional, que você pode comprar parcelado, comprar à vista, parcelar a fatura, né? Rotativo, aumentar o limite pelo aplicativo, usar o limite do cartão como se fosse um cheque especial com a taxa de juros de 1,99, se torna um belo de cartão. Porém, precisa melhorar rapidamente o seu atendimento em comunicação com os clientes e também com nossos inscritos do nosso canal, que pede muito essa ajuda nossa aí, tá bom? Então, fica aí nossa deixa para o Pag, para que ele consiga reverter essa situação do atendimento, que é muito simples, né? É só colocar umas baias aí, colocar alguns funcionários capacitados para atender os milhares de clientes que vocês têm através do telefone ou também do chat, desde que o chat funcione online, né? E não offline, como vocês vêm fazendo com a gente aí, tá bom? Essa é a novidade do canal de hoje. Esse foi o vídeo de hoje, referente ao Pag, a novidade por indicação. E vamos para os abraços, então. Hoje o abraço vai para a cidade do Nordeste, em peso. Eu quero dar um abraço aí, pessoal de Porto Seguro, que está pedindo um abraço, um abraço para todos vocês aí, o pessoal do Mato Grosso e Mato Grosso do Sul do Estado, né? Um grande abraço para vocês aí, do Mato Grosso e Mato Grosso do Sul. O pessoal de Goiás, ligadinho no canal também, cartões de crédito, alta renda. O pessoal do Paraná, que está sempre ligado aí, Vaiporã, né? O pessoal de Vaiporã, também de Bandeirantes, Cornélio Procópio, Londrina, Maringá, um grande abraço para todos vocês. Pessoal, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Até o próximo e com Deus!